Olá, meu nome é Rafael Góes, sou gerente de produto da linha de esteraporta-cabos na EGOS do Brasil. Hoje eu vou apresentar para vocês o abridor de esteraporta-cabos para a linha E2000 e como ele pode te ajudar a reduzir o tempo de abertura de 33 para 2 segundos. Incrível, não? O abridor está disponível para toda a linha E2000, tanto para abertura pelo lado interno quanto pelo lado externo do raio de curvatura. Peça já o seu! Legenda por Sônia Ruberti